Esse sorriso, meu sufoco, eu já sei, é pra mim, eu posso Esse cabelo jogado no rosto, é pra mim, tu conhece meu rosto Não adianta tentar imedir, pra mim, você é meu deus, eu também cheguei Ainda é o melhor do que você, mas por favor, só quero entender Me tá namorando pra quê? Me tá namorando pra quê? Se não consegue falar de me ver, se o que tu gosta sou eu, seu parceiro Não adianta tentar imedir, pra mim, você é meu deus, eu também cheguei Não adianta tentar imedir, pra mim, você é meu deus, eu também cheguei Mas por favor, só quero entender Me tá namorando pra quê? Me tá namorando pra quê? Se não consegue parar de me ver, se o que tu gosta sou eu, seu parceiro Tá namorando pra quê? Me tá namorando pra quê? Se não consegue parar de me ver, se o que tu gosta sou eu, seu parceiro Tá namorando pra quê? Tu pra quê?